Galera, eu tava aqui colocando roupa pra lavar e eu vi que tem muita fumaça, muita fumaça mesmo, olha só, olha isso aqui, olha só, tem muita fumaça aqui, só que essa fumaça tá muito estranha, essa fumaça não tá com cheiro de nada queimado, tá parecendo, não sei, mas não é cheiro de queimado, é uma fumaça esquisita, vou chamar Luiz pra ver, Luiz, 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 tá saindo muita fumaça ali, tá saindo muita fumaça. Amor, tô vendo filme, tem que resolver, tem que resolver, vai lá ver, mas tô vendo filme, que fumaça, amor, olha ali, tem muita fumaça, olha ali, vê só, olha, 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 tem muita, caraca, viu, é sério, eu acho que tá vindo da casinha, deve ter esquecido alguma coisa lá dentro, alguma coisa, não sei, Rafa, tô achando que isso é fumaça do Face, hein, ai não, bem que não tem cheiro de queimado, é, é isso, se for o face e eles não perceberam que a gente já sabe, então vamos, 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 vamos com a Steph, vamos a ver com a Steph, pô, eu tava vendo meu filme, não é agora, né, minha casa é toda aberta, eu já falei com você, a gente tem que manter a casa fechada e não aberta, Cadê Steph? Steph? Steph ela não tá aqui, Steph? Steph? Meu Deus, não sei se é que ele pegou ela não, ela tá no cinema, Steph, vem aqui ver isso, rápido, vem aqui, vem aqui ver isso, Oi gente! Tem muita fumaça, tem muita fumaça. Fumaça onde? Ali ó, ali atrás. O que vocês acham de fazer? O Luiz tá achando que é Face. Eu acho que é Face. A gente pode esperar. Não tem cheiro de queimado. Não tem cheiro de queimado. Gente, isso é Face com certeza. Mas olha só, o Luiz falou que acha que eles podem ainda não ter visto a gente. É tipo assim, eu acho que a produção pode ter preparado tudo pro Face chegar e o Face talvez não tenha chegado ainda. Então a gente tá com uma vantagem. Tá, então vamos fechar a casa toda. Vamos fechar a casa toda. Vamos fechar tudo. Tem que fechar tudo. O que que é? Vamos lá atrás, não tá com massa. Caramba, é verdade gente. Você antecipou hoje. Então vai, então vamos atrás, ué. Não, mas calma. Eu acho, eu acho não. Eu tenho certeza não. Você colocou todas as minhas blusas azuis pra lavar? Coloquei, o que que tem? E as suas? As minhas também? A gente pode pegar as roupas molhadas e tacar neles. Não, mas não deu tempo. Eu ainda não molhei elas. Hum, droga. Ai meu Deus, olha isso daqui gente. Gente, olha isso. Parece nuvem. Olha. Parece nuvem mesmo. Não parece? Fio. O que? Dentro da casinha. Dentro da casinha. Tem face? É mesmo. Eu vim passando no ar. É gente, a sombra. Eu acho que é a nossa sombra. Que isso, Fio? Não é. Olha ali a nossa sombra. Olha a minha cara. Não é, não é. Não é? Será que na hora eu vi, o Face achei que fosse eu? Hein? Peraí, peraí, peraí. O que? Acho que não tem não, gente. O que que é que foi ali? Meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. É face. É face, rapa. É face, face. É face. É face. Deu ruim, rapa. Deu ruim, corre. Deu ruim, corre. Peraí. Peraí. Entra. 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 Pega a porta. Deixa. 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 Cadê a Stephanie? Cadê a Stephanie? Desenterre onde tem nossa marca, o segredo Como assim desenterre? Deixa eu ler, deixa eu ler Ué, Felipe, eu sei ler, você não entendeu o que eu li É não, o desenterro onde tem nossa marca, o segredo? É, tá escrito, ó, desenterre Onde tem nossa marca, o segredo, o Face O Face aqui, ó, uma carinha de segredo Desenterre onde tem a nossa marca A gente vai desenterrar o segredo do Face Não sei, Felipe, eu não sei Tá sentindo esse cheiro horrível? Tá sentindo esse cheiro? Eu tô sentindo É do Face, o cheiro é muito forte Pô, eu tava quase, eu tava quase, é, dormindo ali Tipo, dormindo, acordado O Face, ele tava pra tudo, com o telado Meu Deus, a Stephanie, a princesa está ali Não, a Stephanie, pegou a Stephanie, pegou a Stephanie Meu Deus, estão levando ela pra fumaça Estão levando ela pra fumaça Estão levando ela pra fumaça Tira, Rafa, salva ela Trava, salva Gente, socorro Tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui Vem, Rafa, vem, Rafa Eu vou te correr, eu vou te correr Fecha Falei, fecha Vai quebrar a fumaça Tem que quebrar Olha só, isso tá muito estranho Isso tá muito estranho Isso não tá normal Porque a forma como eles estão atacando Tá, tá de outro mundo Já sei O que que é? Vamos fazer pequenas bolinhas de papel gênico molhado pra atacar na cabeça deles Tá, isso é só se acostumar a funcionar Tá, vai Gente A gente vai acabar Eu vou correr muito Gente, eu tava embaixo do carro do Luiz Não é que eles saíram de baixo do carro? Eu fiquei lá embaixo, mas eles me acharam mesmo assim Teve um que fez assim, ó Ai, e ele foi e te puxou? Ele me puxou e ficou Ele te chamou os outros E ele te machucou? Me machucou Mas sabe o que eu não entendi? Por que você não entendeu? Normalmente os feixes estavam levando, tipo, a gente lá pra fora da mansão Porque, tipo, se a gente sair Todo mundo sair junto, a gente perde o jogo E dessa vez eles pegaram a Stephanie Levaram lá pra trás Pra fumaça Pra casinha antiga do feixe A gente não sabe o plano, né? A gente não sabe o plano dele Tá, eu entendi É várias coisas Vai, vai, vai Então vamos Vai, vai Vai Vai, Felipe Cuidado, muito cuidado Acho que tinha que ter Muito cuidado Vai, Felipe Vai Shhh Vai Shhh Vai logo, vai logo Vai logo Toma, cada um Segura um Vai, segura Nossa, Felipe Você dá um susto A gente tá um mojo Nossa, muito mojento Parece xixi Olha que eu me sento a ofensa ali Olha que eu me surdo Meu Deus Filho 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 A gente vai conseguir agora! A gente vai conseguir agora! Aquele! Vai! Vai! Aqui! O que é que a gente tem? O que é que a gente tem? O Coca-Colão! O Coca-Colão! O que é que a gente tem? O que é que a gente tem? Eles falaram pra gente cavar onde tinha a marca E aqui tem a marca do Face Gente, o que é isso? A pista de quebrar o show Se você receberam uma pista A pista, a gente deram pra gente dentro do carro Pra gente achar a pista Onde a gente tinha a marca do Face Vão aqui, ó Só pra aqui Mas a gente vai quebrar o piso Se você soltou a cor da cor, pega É armadinha Tem um negócio aqui, ó Eles ficaram com medo e foram lá pra trás Eles foram lá pra trás, galera Aqui, ó Tem um negócio estranho Eu não vou meter a mão Eu tenho muito nojo Fábio, faz alguma coisa Eu não Por que que eu vou meter a mão? Então vai, Stephanie Faz alguma coisa Isso aqui? É, tem um negócio aí, ó Puxa Ai, que nojento! É isso? A gente deve ser Tava enterrado mesmo Olha! Meu Deus! É o ingresso do nosso show A descoberta do verdadeiro Face Olha só Aqui vai ser em São Paulo Dia 11 de outubro Gente, eles enterraram o ingresso Tá, mas por que que eles enterraram o ingresso? Esse ingresso aqui poderia ser de vocês Em vez deles darem pros nossos fãs, não Eles enterram Sabe por que? Eles não querem Eles estão com muito medo Eles não querem que vocês estejam lá Mas vocês vão pra ajudar a gente a vencer o Face de uma vez por todas É isso Peraí, peraí O que houve? Tem uma coisa escrita É uma pista Terão uma surpresa Encontre no local mais sombrio a revelação Que revelação, Fio? Onde é o local mais sombrio? Lá atrás Lá no Canil É o local mais sombrio Não é no sótão? Eu acho que é lá no canil Eu acho que é no sótão Eu acho que é no canil No sótão No canil No sótão No sótão Calma pro canil Eu dou o fosso de mineiro Se não tiver nada lá a gente vai pro sótão Vamos Vamos, 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 vamos Eu tô muito preocupada, é sério Tu acha que é uma armadilha? Não, calma gente, é sério Agora eu tô muito preocupada Por quê? O nosso diretor Ele falou pra gente Vocês não podem ficar gritando Porque vocês vão perder a voz Imagina A gente perde a voz Eu não consigo fazer um show Será que é isso que eles querem? Tipo assim As coisas sempre que a gente faz Quando a gente tá no Face a correr Gritar ou fingir que é uma estátua Tipo se esconder É verdade Eles querem que a gente perca a nossa voz Não, mas isso não vai acontecer Mas olha só A gente já tem que saber Se no show Face aparecer pra atacar a gente Ou é corre Ou finge que é uma estátua Ou grita Boa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Jesus Tá É muito filme de terror Tá igual filme de terror mesmo A gente veio pra um lugar mais sombrio É Cadê O que que é que vai revelar Vai olhar Vai olhar Vai olhar Vai olhar Distrai Distrai É Fica aí tá A gente só vai dar uma olhadinha ali E vocês Fiquem aí Sabe Fica aí Não precisa atacar não Foi O que que fez aqui? É uma armadilha É uma armadilha É uma armadilha Sai, sai, sai Vamos correr Vambora É uma armadilha Uma armadilha Uma armadilha É uma armadilha É uma armadilha Vai Vai Corre 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 Deixa 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 O que Rafa? Fala O lugar mais sombrio É lá No seto O que que eu tô entendendo errado? Isso, essa pista Eu falei pra você Então vamos Meu Deus Meu Deus, esse piso é muito alto, né? Vamos Vamos pro solto É assustador Vamos, vamos Vambora Vamos lá pro solto Vamos subir Vamos subir Deve ser no solto mesmo Deve ser no solto mesmo Deve ser no solto mesmo Meu Deus, solta um tá aceso Gente, tá escutando O que? Eu não vou Eu não vou Será que é armadilha? Eu não vou Confesso e não fala, Phil Se for minha irmã Se for minha irmã Se for minha irmã Meu Deus Vai, Phil Vai, Phil Meu Deus Meu Deus Tem um peito amarrado A gente vai descobrir quem é Meu Deus Amarraram o Face Vai, Phil Tem um peito amarrado Tá sem luva É verdade A gente vai descobrir A gente vai descobrir A gente vai conseguir Tira a máscara, tira a máscara Tira a máscara Tira a máscara Meu Deus É o Fernando Coitado, gente Como assim? O Fernando Coitado O que que houve, cara? Como assim? Você é o Face? Eu não sou o Face Eu tava saindo da gravação E aí Ai 4 faces me pegaram Que isso? Tira essa roupa Todo suado Nossa Essa roupa tá continuando Tira uma roupa antiga pra ele Nossa, gente Essa roupa aqui a gente já tem Gente, calma Não adianta nada Gente, sai Sai desse calor Coitado Meu Deus Ele veio gravar aqui hoje mais cedo Ele voltou pra casa Eu já sei porque que eles pegaram o Fernando Por quê? Eu acho que eles querem Colocar toda a culpa nele E despistar De quem é o verdadeiro Face Ô, Fernando Tá muito estranho isso, hein? Tem certeza que tu não é o Face não, cara? Cara, como que você fez Se eles me amordaçaram Me tromparam a boca Me deixaram sem água 4 horas nesse calor aí dentro É verdade, Phil Como é que ele ia se amarrar sozinho? Só sei que tira fazendo isso Pra enganar a gente Agora pronto A gente tem que te confiar De todo mundo mesmo, Fernando É É É É realmente, gente É bom vocês comentarem Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pode ser um Face Vamos sair daqui Pode ser um Face Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Sai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Será que ele ganhou o Face? Eu não sei Parecia, tinha um pé assim pra cima lá embaixo Eu acho que ele tava esperando a gente se distrair e dar o bote A gente tava ali do lado aí e não conseguiu Vambora, vambora Vem galera, vambora, vambora Vambora Eita, meu Deus Eita, eita, eita Por que que o Face está vindo de costas? Vambora Não entende? A fumaça tá saindo daqui Será que tá sem mágica? Será que tá sem mágica? Não me dá a volta Vamos ver Que que é isso? O que que é aquilo ali? A gente O que que é isso? Tá acontecendo fumaça Tem um lático Tem um lático Tem um lático Um lático Peraí Peraí O que que é isso? Sai daí Sai Sai Boa, Fernanda, boa. Vê o que tem dentro. É uma poção, parece uma poção. Olha isso. Vamos ver o que tem dentro. O único local que será revelado vai ser no show. Entrem no site rafluizshow.com.br para não perderem. Não, para não perder. Então, o lugar onde o Face vai ser revelado vai ser no show. Então, Fernanda, realmente não era um Face. Está vendo? Isso era uma pegadinha. É mesmo. E vocês querendo botar a culpa em mim. Mas calma aí, o Fernando não está no jogo. Ué, mas o que isso tem a ver? É, o Face pode fazer com o meu ponto. Será que eles estão querendo colocar mais um participante no jogo? Será que o Fernando é um novo participante? Ah, a gente só vai saber isso nos próximos. Eu não sei. E cadê os faces? Está tudo muito fofo. A gente pode pegar essa água e jogar neles. Tem noção. O que vocês acham? Vamos pegar e jogar neles. Tem um negócio aqui dentro. Eu acho melhor a gente não provocar mais. Vamos jogar neles, pô. Ali, vamos jogar neles. Bora, bora. Bora, bora, bora. Você está cheio de fumar. Olha isso. Eita. Sai daí. Sai. Sai. Vai. Vai. Correu. Joga. Boa. Olha. Era uma coisa sinistra, hein? Você viu? Rafa, olha isso, Rafa. Vai embora. Tem medo de água, né? Pega água, pega água. Boa, Fernando. Boa. Isso, Fernando. Tudo bem. Eles foram embora, mas tinha mais faces. A gente viu vários aqui na moção. Eu também acho. É. Galera, comenta aí o que vocês acham, né? Se vocês acham que o Fernando pode ajudar a gente no face. E também comenta sobre isso. O único local pra ser revelado vai ser no show. É, gente. Tá ficando cada dia mais difícil enfrentar o face. É, verdade. Comenta aí embaixo e se você vai estar em algum estado que a gente vai estar também no nosso show. Vai lá pra gente revelar quem é o verdadeiro face. Pelo que eles estão falando, só no show a gente vai conseguir descobrir quem é o verdadeiro face. Quem tá por trás da máscara. Tem o link aqui na descrição. Vai lá. E às vezes, junto com a ajuda de vocês, a gente consegue descobrir. É isso aí, galera. Um ser beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.